Essas quedas todas que a gente teve nas small caps, nas empresas de IPO, nas empresas de growth, é valuation puro, e nego nego dizendo que estava barato, com que cada vez que caia 10%, 20% está barato, aí caia mais 10%, 20% está barato, mais 10%, 20% está barato, cai 90% está barato. Pô, se o Banco Central tiver que aumentar juros em algum momento, acho que não vai ser o caso, mas se acontecer alguma catástrofe aí, cara, o valuation vai ter que ser refeito e vai cair de novo, porque as ações fizeram IPO no momento de sistema liquidez, com juros de 2%, o juros real do Brasil era o menor do planeta Terra, aí começa essa subida de juros de 2% até 13,75%, o dinheiro, o lucro futuro de empresas que não dão lucro nenhum, traz o valor presente, a empresa não vale nada, mas ninguém falou isso durante os últimos dois anos, e o pessoal fazendo preço médio, comprando fundo, achando que não, está muito amassado, está muito caído, agora tem que investir em small caps, agora é o varejo, é a bola da vez.